Hey, reis seres humanos, eu sou o Tarik Rocha e sejam bem-vindos para mais um vídeo e dessa vez com o primeiro react de Youngblood aqui no canal e com a música nova dele do álbum Weird, que é Coddle Candy que eu já escutei a música, ainda não vi o clipe, vi algumas coisinhas só mas hoje vamos reagir aqui juntos, eu e você, a esse novo clipe e hoje nós vamos reagir a Youngblood, como vocês leram aí no título e uma coisa que eu normalmente não faço nos meus reacts, mas vou começar a fazer é falar um pouquinho do artista antes, então vai ser uma coisa bem rápida só vou explicar para quem não conhece, porque às vezes meu público pode não conhecer o Youngblood ele é bem famoso, mas ao mesmo tempo pode ser que tenha gente que não conheça e se vocês quiserem eu posso criar um quadro aqui no canal, onde eu conto a história do artista daí eu faço um vídeo separado explicando quem é o artista e eu iria adorar fazer um vídeo desse aqui do Youngblood eu só vou ler aqui um resumo que tem sobre ele, até porque nem eu conhecia a história dele no site Rolling Stone, nesse blog aqui, nesse site e explica um pouquinho sobre ele, sobre quem é ele, até porque quem não conhece não vai entender o porquê do clipe e a forma com que ele se comporta no clipe mas eu vou ler aqui rapidinho o que está escrito no resumo do texto, tá? coisa rápida cabelos bagunçados, unhas pintadas, saia, batom preto e uma vontade insaciável de mudar o mundo é assim que Youngblood sobe os palcos e provoca multidões para cantar junto com ele sob a solidão inevitável da juventude eu achei bem forte, mas é realmente isso a atração revelação do Lollapalooza 2020 estava em Praga, durante a turnê europeia quando falou com a Rolling Stone Brasil sobre o show que aconteceria no dia 4 de abril em São Paulo o artista britânico de nome Dominique Richard Harrison iniciou a carreira em 2018 e ganhou popularidade por fazer parte da trilha sonora da famosa série da Netflix 13 Reasons Why com faixas Falling Skies em parceria com a cantora Charlotte Lawrence Teen Pan Boy e Die A Little que foi recentemente incluída na terceira temporada da série enfim, eu amo 13 Reasons Why claro que assim como a maioria dos fãs que gostam mesmo amam só a primeira temporada e a segunda e a terceira né? só é mais ou menos isso que Youngblood trabalha então ele fala muito sobre a liberdade sexual ele fala muito sobre a forma como o jovem é tratado e essa é a essência dele nos clipes eu só falei isso pra fazer uma referência porque às vezes quem não conhece vai achar o estilo dele totalmente diferente agora vamos para o clipe, tá? é isso enfim, eu acho que a legenda tá em inglês, mas já vou começar pausando que eu adorei esse cabelo dele vermelho inclusive o meu, é que essa luz aqui não vai tá pegando direito o meu é no tom de rosa, não é no mesmo tom e não foi inspirado, mas tem uma foto eu não vou achar aqui pra colocar que até eu e minhas amigas fizemos muito meme com isso porque eu tava muito parecendo com ele porque no story anterior eu tinha postado um vídeo dele eu acho, um reels dele, alguma coisa assim no Instagram e no outro story eu tava com um cabelo muito parecido daí tava parecendo que eu tava de cosplay de Youngblood mas enfim, vamos lá a gente já percebe que tá se passando numa festa ele tá num buraco no chão, gente, é isso? e não que esteja o clipe esteja sexualizado mas já tá essa coisa de festa que provavelmente teve um monte de pegação e é essa vibe e a letra sempre enfim, vocês vão entendendo assistindo o clipe mas eu tô gostando a gente, meses de quarentena ver o povo se pegando, dá até aquela dor, né? principalmente ver pessoas se pegando e pessoas se pegando o Youngblood eu acho ele muito gato eu assisto as lives dele que ele faz no Insta e eu amo o jeito dele de falar que ele tem um sotaque deixa eu lembrar de alguma frase que ele falou acho que no dia que a música saiu ele it's on air ele fala meio assim de um jeito meio surtado só que no bom sentido ele é muito ele leva muito essa energia boa pras pessoas e o sotaque dele ai, é perfeito eu sou muito fã já de carteirinha e eu amei essa música gente, ai e o clipe é isso é uma pegação é todo mundo se pegando se divertindo numa festa e juventude e é essa vibe, entendeu? não tem muita crítica o clipe não tem uma história mas é mais ou menos isso só que eu adorei a parte que ele vai aparecer de saia enfim vamos acompanhando ele passando a mão na cabeça do cara eu achei muito fofo eu queria ser o cara ou ser a menina que tava ali com ele enfim ai, ele é muito perfeito acho que já deu pra perceber que eu sou fã e o povo altas pegações ali até debaixo do piso essa parte pera o jeito que ele dança e as asinhas e a roupa inclusive eu queria um colar eu tenho eu amo colar de corrente percebe-se, né? mas eu queria um colar desse com cadeadinho nossa, eu acho muito lindo ai e é um banheiro que ele tá ali, né? agora que eu reparei porque eu já tinha visto esse esse pedacinho dele com essa roupa eu tinha visto no instagram dele antes de lançar, né? que ele postou uns spoilers e eu não tinha percebido que era um banheiro e o legal é que todo mundo nesse clipe ele traz bastante pessoas de estilos diferentes sexualidade diferente gêneros diferentes e ele traz muito essa diversidade é a marca dele, né? na música e tal eu conheci ele através de Parents também que eu acho que foi o maior hit dele aí e depois tem Eleven Minutes se eu não me engano que é com a Halsey e eu amo eu amo demais ai gente ele é até ali na hora que ele tá cantando ele tem muito esse jeito de falar ele gesticula muito assim é eu não sei eu não sou assim no meu jeito de falar mas é como vamos supor se eu falasse assim aqui no story e eu acho muito bonito o sotaque dele é isso e a música tem muito essa vibe adolescente, né? tava conversando com a minha amiga e ela mesmo ai, esse take parece que ele tá olhando pra gente, né? e eu tava falando isso com a minha amiga parece uma música de filme adolescente parece um high school musical a vibe dessa música e meio alternativa assim ai, eu adorei eu adorei o braço dele musculoso e a blusa mal grudada assim a saia e é legal isso, né? porque trazer esse conceito de que tipo assim ele é homem mas ele pode usar saia é só uma roupa que a gente tem que ir desconstruindo isso e também tudo bem você ser homem e você não gostar eu acho que tem muito isso essa questão de sexualidade é um assunto muito delicado mas também no quesito que as pessoas têm medo de falar às vezes as pessoas não têm preconceito claro que tudo é uma questão de desconstrução a gente desconstruir pensamentos que a sociedade nos coloca, né? que a gente já tá inserido né? esses pensamentos estruturais e é muito isso sabe? as pessoas às vezes têm medo de conversar eu dou um exemplo meu quando eu comecei a me interar da causa LGBT falar de bissexualidade e tal às vezes eu ia conversar com a minha mãe e eu tenho o meu jeito de conversar às vezes eu sou grosso é bem isso às vezes eu sou grosso no meu jeito de conversar tipo, mas eu não tô sendo grosso com a pessoa não tô querendo conversar ou cancelar a pessoa eu não sou de cancelar ninguém eu gosto de conversar e aprender até porque eu não nasci sabendo tudo isso e às vezes minha mãe tinha medo de conversar alguma coisa comigo ou falar alguma coisa que fosse uma expressão preconceitosa estrutural mas não de ela ter preconceito mas às vezes falar alguma coisa e eu vejo muito essa discussão na internet tem pessoas que querem aprender mas tem medo e por essa questão do cancelamento né? mas aí já outra vibe pra outro vídeo não vou ficar militando em cima desse vídeo mas é muito legal ver isso sendo trabalhado como a naturalidade sabe? nas músicas isso ser inserido de uma forma mais natural Ai gente eu amei essa música esse clipe ele de saia é a coisa mais linda do mundo eu já falei que eu queria ser ela ele montado ali no cara gente agora que eu percebi que a parede ali tá mexendo nossa quanta gente pessoas corpos e gente agora que eu percebi que a parede ali tava mexendo a lava que legal uma bela chroma key ai ele é muito perfeito ai aqui ele vai colocar tipo making of eu acredito mas eu gostei do clipe é um conceito diferente meio vibe festa e trazer essa diversidade várias pessoas e trazer isso de uma forma mais natural não que ai esteja sendo uma afronta a família tradicional um pouco sim mas eu acho muito legal naturalizar mais isso olha só o cenário foi todo construído no entanto que tava o povo se pegando em cima e quando vai pra cena do povo se pegando embaixo realmente o povo tava se pegando embaixo quando ele entra na tubulação ali de ventilação ele realmente entra na outra sala e sai no banheiro no entanto quando tem a dança ali no banheiro dá pra ver que a caixinha ali ainda tá aberta e a sala do lado também então foi tudo construído nesse cenário é legal ver por trás da produção assim né gente ele de cupido ali no cantinho achei fofo e ali ai é que tá atrapalhando esses negócios aqui na tela mas eu acho que ele tá tipo querendo dizer tipo eu acho que essa frase final que fala ali sexenar alguma coisa que não tá dando pra ver ele tá falando que tipo assim não tem que ser um tabu né eu acho que é isso que ele quis dizer com esse clipe não é algo ruim é só as pessoas se conhecendo e sabe não tem nada de peso nisso as pessoas colocam muito esse peso como ai meu deus não sei o que entendeu é só algo natural mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu não tenho uma conclusão final mas eu acho que a frase final ali que a gente o meu deus a frase final ali que a gente não conseguiu ler é bem isso né que tipo sexo não é nada de errado e não tem toda essa construção em cima e que não tem problema as pessoas serem diferentes se conhecerem e muito essa questão da liberdade eu acho que ele trabalha muito isso na carreira dele e eu conheci ele através de parent se vocês quiserem se vocês forem fãs aí do Youngblood ou vocês que estão conhecendo agora quiserem que eu reaja a parents que tem uma letra mais pesada mas que eu também amo aquela música aquela música perfeita comentem aqui embaixo que eu posso trazer um react tem uma outra recente dele que é God Save Me But Don't Throw Me Out que também eu gostei muito eu já vi o clipe mas eu posso trazer um react aqui pra vocês é isso tem vídeo novo toda semana vou deixar aqui no final uma playlist porque olha acho que já tem uns 60 vídeos de react viu eu já reagia bastante coisa do pop a MPB nacional internacional intergaláctico é isso e tem vlog novo de viagem que eu fui pra Itapema Santa Catarina tem vlog aqui e vlogs da minha rotina e afins é isso yeah cause these people are so old the way that you think about that all if I tried I would never know my heart made hopes to get it low but I will never be alone it's alright we'll survive cause Paris ain't always right e belai USV TARES TARES